No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de canela bem perfumado, fofinho, delicioso e muito fácil de fazer E pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo se inscreva, deixe o seu joinha e vamos pra receita Vou começar colocando 3 ovos 1 xícara e meia de açúcar 1 xícara de óleo, perdão, de leite 1 xícara de leite e meia xícara de óleo Eu gosto de usar o óleo porque o óleo deixa o bolo mais úmido Mas se você não quiser usar o óleo, pode usar margarina Aí você usa 3 colheres bem cheias, derretidas e coloca aqui no lugar do óleo Você pode usar o óleo da sua preferência de milho, de canola ou de soja Então agora eu vou bater aqui muito bem, por mais ou menos uns 2 minutinhos Então aqui, nessa vasilha, eu vou peneirar a farinha de trigo Vou colocar aqui 2 xícaras e meia de farinha de trigo Vou colocar também 1 colher de sopa de canela em pó Dou uma misturadinha E acrescento o batido do liquidificador E misturo Misturo até envolver todo o batido do liquidificador com a farinha Misturei E agora eu venho com 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo Massa pronta Agora é só transferir para a forma E para esse bolo, eu escolhi essa forma Essa forma é uma forma de 20 por 8 e ela está untada com desmoldante caseiro Se você quiser untar com margarina e farinha de trigo, também pode Aí eu transfiro toda a minha massa para cá E agora eu vou levar para assar Meu forno está pré-aquecido Vou assar a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos Ou até fazer o teste do palito e ele sair sequinho Quando estiver assadinho, eu mostro para vocês Bolo assadinho Já faz 5 minutinhos que eu tirei ele do forno Ele está, ó, bem soltinho Então, aí eu venho com o prato E desenformo E olha que bolão mais lindo Só assim ele já está legal Porém, para ficar melhor ainda Aí eu vou colocar açúcar e canela Esse aqui é opcional, tá? Você coloca se você quiser Não é obrigatório Mas que dá um sabor extra, dá Vou colocar aí e eu mostro para vocês Coloquei o açúcar e canela Pus aqui a canela em pau Só para fazer um charme mesmo Mas olha que bolo mais lindo E ele é tão perfumado e tão fofinho Ele é super gostoso Então, agora chegou aquela hora boa Que é experimentar essa gostosura Olha que fofinho, gente, ó Muito fofinho Gente, agora vamos provar essa maravilha, né? Olha que massa linda, gente Vou focar bem para vocês Olha isso Olha a fofura dessa massa, ó Ó Esse bolo, ele é bem perfumado E muito gostoso Ele tem um sabor bem suave de canela Muito gostoso Hum Muito bom, gente Pode fazer aí Que vocês vão gostar bastante desse bolo Muito bom Eu vou ficar aqui me deliciando com esse bolo E até a próxima receitinha Fui E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho E eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui E até a próxima receitinha Obrigado.